Salve, salve galerinha do canal De Carona com José, tudo bem? Vamos fazer um vídeo muito top agora, saindo de São Gonçalo com destino a Divinópolis. Vamos ver até onde a gente vai com esse vídeo. Vou tentar fazer aqui uns 10 minutos de vídeo. Então vou ver 10 minutos onde que a gente vai conseguir chegar. Olha aí a galerinha dando cavalgada aí, vocês estão vendo? Top, né? Passei de domingo assim, descontraído aí com os amigos, né? Muito show de bola isso aí. MG 252, saindo de São Gonçalo do Pará com destino a Divinópolis. É o caminho que nos liga, é este aqui. Aqui a trilha dos tropeiros aqui, como você pode, talvez você vai conseguir ver aqui a nossa direita. Os tropeiros aí, e ali tem uma interdição ali pra passagem da galera. Enquanto isso, vamos apreciar aqui esse vídeo aqui, né? Vamos apreciar porque... Estão tomando conta ali. Tem a polícia ali dando apoio aí pra galera. Olha só, isso que é top, viu? É muito show de bola isso. Vou perguntar pra ele, esse evento é referente a quê? Adeltor, beleza, xó? Tá quase cavando aqui, tá tudo bem? Graças a Deus, esse evento é referente a quê? É, é a Beneficiente. Ah, que bacana! Eu amo essa cidade, cara. Pena, pena que hoje não vai dar. Eu fui fazer um vídeo ali. Ah, que legal! Um abraço! Olha só, que coisa bacana! Viram só aqui? Coisa fantástica, gente! Uma pessoa ali que não está passando muito bem. E resolveram fazer um evento beneficente aí, pra ajudar a morte contábil. Essas cidades aqui. Centro-oeste de Minas, povo mineiro, brasileiro. É um povo espetacular. E quando se fala das cidades que eu amo, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará e Divinópolis, essas cidades me surpreendem a todo momento, meu irmão. Me surpreende muito, porque só essas cidades top, assim, pra fazer um evento dessa natureza. Fiquei surpreso, galera. Olha só. E o policial ali me convidando, vamos lá! Pena que eu não podia ir, não sair de casa preparado pra ir pra esses eventos, assim. Mas que pena, que pena que não vai dar pra fazer isso. Vou fazer com que esse vídeo chegue nas mãos daquelas pessoas ali. E se tiver, no próximo final de semana, este evento com essa finalidade, eu vou estar presente aqui. Anote isso aí. Durante a semana eu vou tentar entrar em contato com essa galera aí. E se o final de semana que vem, tiver a continuação deste evento, com essa finalidade, eu vou estar aqui. Talvez eu não venho nem com o intuito de filmar. Eu venho com o intuito de ajudar mesmo. Certo? Ali, ajuda ali é um almoço. A gente vai lá e compra um ingresso pra participar de um almoço, uma feijoada, alguma coisa assim. E já tá valendo a pena demais. Não, mas pela lógica, o intuito de um ir é ajudar. Então, o almoço, o churrasco, a feijoada, seja lá o que for. Mas eu vou querer participar. Se semana que vem tiver, eu faço aqui. Vamos ver, vamos ver. Meus amiguinhos, então, que bom que nós ficamos sabendo daquele evento ali. Esse tipo de atitude me emociona. Esse tipo de coisa me agrada, me faz acreditar que vale a pena sonhar, que vale a pena viver, que vale a pena acreditar uns nos outros, né? Que vale a pena. Isso me deixa cheio de orgulho. Vocês acreditam nisso? Eu gosto desse tipo de coisa. Que bom, né? Que nós temos isso aqui na nossa natureza, nosso jeito de ser, né? A gente pode desfrutar desses atos nobres, assim. Então, é isso aí. Se você curtiu o vídeo até aqui, gostou do que está vendo, forte abraço pra você, muito obrigado e até os próximos vídeos. Vamos nos serpenteando aqui nesse caminho. Nos serpenteando porque daqui a pouquinho começam as curvas. Bora lá pro vídeo. bitlo de inf mostro��robsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobsrobs Tchau, tchau. 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 Comunidade do Prata. Isso aqui. O Gapacato. Parado, sem nada, de grandes movimentos. E é isso aí, coisa típica aqui da cidadezinha aqui do interior. Olha só. O Axo. Muito show de bola isso aqui, né? Olha só. Eu estou passando aqui para vocês, para mostrar para vocês isso aqui, ó. Essa praça. Olha só. Está vendo só que bonito que é? Beleza? Passei aqui só para mostrar isso aqui para vocês. Agora eu vou dar uma paradinha aqui debaixo dessa sombra, antes de seguir viagem. Lugar muito top isso aqui. Então é isso aí, galera. Encerrando o vídeo por aqui, nesse lugar gostoso aqui, essa praça bonita que eu mostrei para vocês agora há pouco. Um forte abraço para vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.